e você é aquele estudante que estuda 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 mas sente que não sai do lugar de maneira nenhuma se você está buscando uma técnica poderosa para estudar para concurso que te ajude de verdade se você está procurando isso você está no lugar certo sabe qual o problema que muitas vezes as técnicas de estudos que você está utilizando são as técnicas certas usadas do jeito errado ou simplesmente não estão funcionando por isso neste vídeo eu vou te ensinar cinco técnicas de estudos que eu selecionei pessoalmente e que irão ajudar a te aprovar ainda este ano e a primeira técnica de estudos é a técnica Feynman conhece Richard Feynman ele foi um físico americano que buscou durante muito tempo algum tipo de recurso algum tipo de técnica de estudo que o ajudasse verdadeiramente a aprender não ficar aquele falso aprendido tal ele dividiu o estudo em quatro etapas na primeira etapa ele dizia que você tinha que fazer escolher um assunto e pesquisar muito sobre ele tá até aqui tudo bem você precisa ter um ponto de de partida isso aí não é novidade tá a gente tem que partir sempre de alguma coisa só que depois ele recomendava o seguinte separe todo o material que você conseguir reunir sobre este assunto e hoje é muito fácil com a internet e depois mergulha profundamente na leitura e nos estudos de qualidade feito isso vai para o segundo passo segundo passo é explicar detalhadamente aquilo que você estudou nessa etapa você vai pegar uma folha de papel criar um mapa mental esquemas gráficos resumos tudo que ajude você a organizar melhor as suas ideias os seus pensamentos para você entender e aqui no meu canal se você quiser depois tem vários vídeos que te ajudam nesse sentido nessa etapa tá o terceiro passo do método Feynman diz que você tem que voltar aquilo que você pesquisou e pesquisar um pouco mais para você poder preencher todas as lacunas que ficarem em sua memória principalmente se na hora de explicar você teve alguma dificuldade você vai lá e reforça tá e o último passo da técnica de estudos que ele recomendava era você simplificar ao máximo aquele resumo aquele texto e quando você simplifica você acaba utilizando imagens os metáforas você fornece para sua memória muito mais elementos concretos que acabam consolidando associando ainda mais aquele conhecimento formando conhecimento global tá com essa técnica você consegue um ganho gigantesco nos seus estudos ok se você gostou dessa primeira técnica saiba que eu só estou começando pega as suas anotações e vamos agora para as outras técnicas que selecionei para você a segunda técnica se chama estudo intercalado ele é um recurso poderoso para você estudante transferir um conhecimento para sua memória sem necessariamente ter que cansar o seu cérebro como é que funciona isso estudo intercalado é um grande aliado da produtividade de um estudante já que ele ajuda você a organizar melhor o seu tempo de estudo e te deixa com muito mais motivação para estudar outros temas e ele consiste em fazer o seguinte tá você vai distribuir as matérias de uma forma rotativa ou seja você estuda assuntos complementares ou não e diferentes no mesmo dia a ideia você por exemplo intercalar um diferentes tipos de matérias dessa forma por exemplo se você começa a estudar biologia na sequência você estuda é estatística qualquer coisa de exatas digamos a depois você volta a estudar uma outra ciência humana e você volta intercalar com uma uma exata usando esse princípio de que você vai ativando diferentes áreas do seu cérebro no momento em que você muda de assunto e essas áreas acabam descansando uma área ocupada acaba descansando a outra e você acaba estimulando melhor o seu poder de concentração a longo prazo essa técnica ela ajuda você a fixar melhor os conteúdos na sua memória porque você terá o contato com muito mais assuntos durante a semana intercalando e criando um conhecimento muito mais amplo tá a terceira técnica de estudos vai ajudar você a melhorar mais a sua concentração então vamos a ela e a terceira é a técnica chamada pomodoro você conhece ela também conhecido como sistema de foco e concentração essa técnica pomodoro lá foi criado no final dos anos 80 por um italiano obviamente né francisco cirilo para colocar em prática você vai precisar de um cronômetro pode ser o seu celular tem aplicativos também do pomodoro um timer ou uma folha e uma folha em branco tá e aí você vai iniciar os seus estudos e a cada 25 minutos focado na matéria você deve parar e descansar 5 5 minutos tá aí você vai fazer vários ciclos de 25 minutos com 5 de descanso aí você vai aumentar uma pausa depois de quatro ciclos de 25 minutos você pode fazer uma pausa de 15 minutos meia hora tá e durante esse tempo de descanso ou melhor dizendo durante esse tempo de recompensa porque ele funciona como uma recompensa você pode aproveitar para fazer outras coisas que não sejam relacionadas ao estudo tá como por exemplo é ir ao banheiro lavar o seu rosto comer alguma coisa beber uma água se alongar tá descansar tomar um cafezinho relaxar de alguma forma que não é que te deu uma espécie de recompensa tá nesses intervalos é importante você deixar o seu cérebro descansar vai terminar de estudar ele mensagem não funciona assim tá até que você fica com seu cérebro descansado e tenha mais disposição para seguir por mais novos ciclos de 25 minutos mas lembre-se é de extrema importância que você estabeleça esses prazos faça rigorosamente com disciplina isso vai ajudar bastante porque oferece vários pontos positivos aí esse método pomodoro como aliviar ansiedade aumenta o seu foco a sua concentração melhora a sua motivação melhora também os seus processos todos os seus processos de estudos e muitos outros benefícios que essa técnica oferece beleza A quarta técnica de estudos é o famoso mapa mental ou mapas mentais esses mapas mentais consistem em criar resumos com imagens palavras símbolos cores setas que vão ajudar você a compreender melhor e memorizar as informações que você está estudando eu gosto muito dos mapas mentais porque eles ajudam nosso cérebro a percorrer toda uma estrutura um caminho lógico para guardar as informações que a gente estuda e existem vários sites na internet que ajudam você a montar um mapa mental ali bonitinho você vai puxando as setinhas mas o ideal mesmo para ativar a memória sua criatividade inteligência é você pegar a boa e velha folha de papel em branco canetinhas coloridas e fazer esse mapa mental a mão a você começa desenhando no centro a palavra que você deseja representar estudar e aí a partir dela você vai puxando outros pontos outros ramos e aí você começa a acrescentar as informações algo mais ou menos parecido com isto que eu tenho em minhas mãos aqui tá de cabeça para baixo esse que eu tenho nas minhas mãos aqui é um rascunho mas você pode fazer colorido com imagens fica muito legal quando aplicado aos estudos essa técnica de mapas mentais elas tem assim inúmeros benefícios especialmente a organização de ideias o entendimento o apoio visual associação com outros conteúdos e disciplinas você consegue juntar tudo numa no conhecimento global isso facilita muito na hora de revisão também memorização e fixação de conteúdos por isso abuse bastante dessa técnica ela vai ajudar a melhorar os seus estudos e por último eu quero recomendar que você use uma técnica chamada auto explicação e auto interrogação Sócrates o filósofo dizia que a arte de aprender está na arte de saber fazer boas perguntas fazer perguntas é muito fácil fácil qualquer criança consegue fazer aliás não só consegue fazer como às vezes até passam dos limites e acabou irritando os pais com tantas perguntas a verdadeira prova do conhecimento e da memorização está sabe aonde em saber explicar a auto explicação é um dos melhores recursos que existe como técnica de estudos agora para você levantar boas explicações e bons argumentos você não pode ficar jogando qualquer tipo de pergunta você precisa aprender a fazer as perguntas certas por exemplo se você vai estudar tudo vai começar no antes 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 de iniciar os estudos você questiona o que você pretende é assimilar aprender naquele livro por exemplo quem é o autor qual é a tese como é que ele chegou nessa tese a o que eu preciso aprender aqui quais são os detalhes que eu preciso aprender sobre isso daqui o que eu vou utilizar numa prova e outras perguntas sobre o assunto antes de começar a estudar eles ajudaram você a manter-se mais focado aí direto no ponto e você vai automaticamente é fazer essas conexões conforme se desenrola os seus estudos dando as respostas necessárias para as perguntas que você elaborou o livro vai te responder isso vai deixar você mais inteligente e com certeza no caminho certo da memorização da concentração e da aprovação de colocar o seu nome na lista dos aprovados ter sentido essas técnicas para você são ótimas técnicas você tem que aplicar colocar em prática isso e se você tem alguma dúvida algum comentário eu ficarei muito feliz em receber aqui nos comentários as suas observações deixe seu like inscreva-se no canal coloca em prática e me conta depois como você saiu bons estudos para você um grande abraço e aí a